Tem sobre teu corpo a força E o poder de Israel Tua vida tem um plano Que foi escrito no céu Nada deterá teu braço Nem o mal te afligirá Tu libertarás um povo E o seu Deus te salvará Tu libertarás um povo E o seu Deus te salvará Se apossará de ti O Espírito de Deus Mais forte serás que um leal Vencerás os filhos teus Viverás sob um lima Um segredo Deus te dá Ninguém deve conhecer A ninguém deves contar Entre guerras e vitórias Tendo cetro em sua mão Vinte anos se passaram Pelos braços de sanção Que poeta preveria Que um tão forte guardião Escondia no seu peito Um tão frágil coração A guerreiro não te iludas Bom que pede o coração Não reveles a talia Teu segredo por paixão Pode de uma mesma fonte Jogar água boa e mar Porque longe de Israel Teu amor fôs-te buscar Eis agora prisioneiro Ante os filhos de dragões Já perdeste os teus olhos Tua força e teu dom Tudo porque quando um homem Segue o próprio coração Sera o seu próprio destino Vai morrer como sanção Vai morrer como sanção Vinte anos acontece Vinte anos Vinte e Eco